Eu chamo-me Carminda Albina Martins Carreira, sou natural do VAU, nasci aqui no VAU. Os meus pais eram agricultores e eu andei aqui na escola, fiz a quarta classe muito bem feita, porque o meu pai, antes de eu entrar na escola, comprou-me o livro e uma pedra e ele ensinou-me. Quando eu vim para a escola, já tinha a primeira classe sabida em casa, cheguei à escola, aquilo foi sempre a caminhar, sempre bem, sempre bem. Aos senhores venho de clamar, para melhor me conhecerem. Vamos ficar bons amigos depois de meus poemas lerem. Há pessoas que só pensam que só o dinheiro tem valor. Mas quem gosta de escrever, desabafa a sua dor. Quando me sento a escrever, parece que fico perdida. Por vezes até me esqueço dos encargos da minha vida. Os poemas que vos conto são da minha autoria. Temos uma poetisa no VAU e afinal ninguém sabia. Eu gostava que soubessem tudo de mim antes de eu morrer. Há inteligências escondidas que o povo não chega a saber. Quem tiver jeito para a poesia, não há que se envergonhar. Venha com os seus poemas para me acompanhar. Gosto de recitar poemas e vos agradeço desta maneira. Assim me vou despedir, sendo eu a carmim da carreira. Gosto de poesia, gosto de escrever. Há muitas pessoas que escrevem poesia porque as amarguras da vida dá para a pessoa escrever e desabafarem. Também se escreve coisas bonitas porque a gente também não pode viver só da tristeza. Quando me sento a escrever é só para me distrair. Mas depois de ler o que escrevi, acabo de ficar a rir. Gosto de poesia